Não é inscrito no canal ainda? Aí é complicado, bicho. Já se inscreve e deixa aquele like. Bora aprender! Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! A temática é Big Bang. Então se prepare, Big Bang, né? Big Bang ou Bang? Isso aí já vai ser a primeira coisa que nós vamos falar. Acho que o jeito melhorzinho de falar é Big Bang, né? Que é a grande explosão aí que iniciou o universo. Será que, vamos ver, se não tiver essa pergunta, depois a gente responde. Será que foi mesmo uma explosão? Fica aí essa questão. Se não tinha, vai ter agora. Ah, então, vamos ver. Quem vai fazer essa pergunta primeiro aí? Manda aí. Vamos começar. Eu falo Bang depois que eu vi o professor Marcelo Gleisi. Ele só fala Bang. Só fala Bang, isso mesmo. Vamos começar. Vamos lá. Rômulo, Sérgio, como detectam e o que são os, entre aspas, ecos do Big Bang? Muito boa pergunta, hein, cara? Então, primeiro, o que são, né? Então, lá no início do universo, a 13... Hoje, a idade aí que a gente usa como padrão, né? Pro início do universo, a data de nascimento dele, vamos dizer assim, foi a 13.77 bilhões de anos atrás, que começou toda essa história, tá? Então, o universo tava lá, tava tudo num ponto, né? Uma singularidade, como a gente diz, melhor dizendo, uma singularidade. E tudo começou. Começou, começou o tempo, começou a correr, o universo começou a se expandir e tal. Só que tem um resquício, que a gente diz, dessa explosão inicial do universo. Um desses resquícios a gente consegue detectar. Qual que é? É o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, tá? Em inglês, o pessoal chama de CMB, que é uma radiação no comprimento de onda das micro-ondas. É uma história muito legal, na verdade, como foi descoberto tudo isso. Isso aí foi descoberto usando uma antena. Lá dos laboratórios Bell, numa época, existia um ruído muito bonitinho na antena, lá que o pessoal tava, o Penzias, né? Que tava trabalhando nessa antena, a Horn, que eles chamam. E depois de limpar tudo, tirar todos os ruídos e tal, continuou um ruído lá. E ele chegou à conclusão que aquilo lá só podia ser ruído de fundo. Aliás, tá até uma história muito engraçada, porque eles tiveram que limpar a antena, porque tinha muito cocô de pombo. E eles pensavam que era o cocô de pombo que tava dando aquele ruído. Então eles limparam o sinal, limparam a antena toda, e mesmo depois disso ficou esse ruidinho. E aí, o pessoal lá reunido, eram físicos e tudo, chegaram à conclusão que aquilo que eles estavam vendo ali era um resquício do início do universo. E isso deu início, então, à construção de alguns satélites que foram enviados pra estudar isso. O primeiro deles, famosíssimo, é o COBI. Então, pra quem não lembra, isso aí foi na década de 90, ali, meados da década de 90. É uma imagem até meio histórica pro Brasil, porque foi quando os jornais no Brasil, eles eram tudo preto e branco. Quando eles começaram a ficar colorido, uma das primeiras imagens coloridas que foi postada no jornal, no jornal físico, foi a imagem do COBI. Abre lá aquela figurinha lá que eu te mandei, Mulambo. Vamos ver. Que é aquela... Não. Aquela do... Que é toda colorida lá. Não. Aquela que são três, assim, ó. É, essa aí. Então, exatamente, ó. Tá vendo aí? 1992. Isso aqui são as três imagens que a gente tem da radiação de fundo do universo. Então, o COBI foi mandado lá pro espaço. Em 1992, ele fez essa imagem. O WMAP, também da NASA, foi lançado em 2003 e fez essa. E esse último aqui é o Planck, que é da Agência Espacial Europeia, que é a melhor imagem que a gente tem até hoje da radiação cósmica de fundo. E o que são essas cores aí, afinal de contas? Isso aí nada mais é do que a variação de temperatura. Então, tem uma variação de temperatura muito pequenininha, tá? Mas tem. E essa variação de temperatura aí, isso que a gente tá vendo, é o que vem lá do início do universo. Então, é assim que foi detectado. E essas imagens aqui, tem várias coisas muito interessantes. Por exemplo, nessa aqui, ó. Que você tem essa anomalia aqui, ó. Bem, tá vendo aqui que tá mais vermelho do que o resto? Existe um... Dizem que existe um porquê que tem esse vermelhinho aqui, viu? Dizem que existe. Dizem que existe um porquê. Porque isso aqui é o quê? Falam... Tem uma outra... Daqui a pouco a gente fala dessas teorias, mas falam que aqui é onde tem um outro universo encostando no nosso. Olha só que demais, hein? Será? Então, tem um pessoal que defende essa ideia aí. Mas, então, é isso. E é isso aí que a gente estuda. E é por isso aí que a gente sabe, mais ou menos, né? Tem uma ideia de como que as coisas aconteceram. Lembrando que o Big Bang é uma das únicas teorias de início do universo que você tem muitas evidências para suportar. Não estamos dizendo aqui que foi assim que o universo começou, tá? Manda aí, Ned. Eu estava pensando, se tem esse universo encostando no nosso, desculpa, mas a sua teoria de que só existe a gente cai por terra. Não cai nada. Cai sim. Tem um outro da gente. Então, é o mesmo. Não é diferente. É um espelho. Exatamente. É a famosa teoria dos universos, pai. Quem gosta da Marvel aí? Teorias do universo paralelo. O El Trevisan, existia espaço fora do ponto inicial ou o espaço estava comprimido no ponto zero? Isso aí. Não só o espaço, cara, como o tempo também, né? Então, não existia nada. Aliás, isso aí é uma coisa, vamos dizer assim, até filosófica, né? Eu já falei aqui várias vezes, né? Tem até vídeo lá no Space Today, podem lá assistir, que uma das últimas entrevistas do Stephen Hawking, antes dele morrer, ele deu entrevista para o Neil deGrasse Tyson e o papo deles era o que teve antes do Big Bang. Ou será que teve alguma coisa antes? Porque a gente considera que tudo começou ali. O tempo e o espaço estavam naquela singularidade. Então, não tinha nada. O universo, à medida que ele vai se expandindo, ele vai criando espaço também. Essa que é a ideia que eles têm. Vitinho Place BR. Opa! Vitinho, atacando o Flamengo. Ô, Mules, eu acho que a gente está quase conseguindo transformar o Sérgio num Flamenguista, hein? Não, de jeito nenhum, jamais. Ele mandou doizão. Doizão, valeu. Os aliens criaram o Big Bang? Aliens? É. Como assim? Ele deu risada, tá? Ah, tá. Não, os aliens não, cara. Mikael JSL mandou dezão e noventa. Boa. A origem do universo por Stephen Hawking. Faz sentido? Cara, mas qual que é a origem do universo pelo Stephen Hawking, entendeu? O Hawking, ele era um... Eu acho que ele lidava mais, o Hawking, com o lado do buraco negro, né? Então, existe uma das teorias alternativas para o início do universo é que, na verdade, a gente está num buraco negro. Porque tem uma singularidade, igual tem num buraco negro, e está tudo se expandindo e a gente não passa de um determinado ponto para fora. Então, a gente está aqui dentro. Então, assim, faz sentido se a gente encontrar as coisas que ele postulava ali na teoria dele, tudo bem. O problema é que até hoje a gente não encontrou. Então, fica muito complicado, né? Mas ele, eu acho que ele não defendia tanto, assim. Ele era mais um pensador sobre o início do universo, tá? O El Trevisan, existia espaço fora do... Ah, não, você já fez. Anse Andrade, o Big Bang, poderia ser o choque entre dois eventos maiores? Ou seria delírio? Pode ser. Pode ser, sim. Porque pode ser que existe, né? Essa é uma outra ideia também, de que o universo nunca teve início, nunca teve fim. E pode ser que, se você vai para o lado dos multiversos e tal, pode ser que é um universo chocando no outro. Então, quando tem esse choque, acontece alguma coisa. Na verdade, perguntou se é delírio, né? Muita coisa nesse negócio do início do universo é muito delírio mesmo. Mas é assim que é a vida dos físicos teóricos, né? Que gostam de tudo isso. É que tudo isso tem que estar, pelo menos, dentro das leis da física que a gente conhece. Está dentro dessas leis da física, aí o cara começa a viajar e delirar mesmo. Porque é muito difícil a gente ter informações de como que eram as coisas lá no comecinho. Por isso que existem várias ideias sobre como que o universo começou. Falando de delírio, até Einstein achava que buracos negros eram um delírio, né? Apesar dele fazer todo o estudo lá, depois ele mesmo falou, não, isso não... Ele duvidava das coisas que ele mesmo desenvolvia. É. Mal sabia ele que ele estava certo. Tiago Manuel. No ponto onde ocorreu o Big Bang, não deve existir nada? Um vazio gigante, já que tudo se expandiu? É. Uma excelente ideia, né? Mas não, né? Porque foi... Esse ponto... É porque não é um ponto, viu, pessoal? Esse ponto a gente chama ele de singularidade. Então é um... Vamos... Tudo bem. Vamos chamar de ponto. Mas é uma região, melhor dizendo, aonde a densidade, lá no início do universo, ela tendia ao infinito, né? Então era... Imagina, toda a massa comprimida num ponto de volume quase zero. Quase zero. Então a densidade, densidade é massa sobre o volume, não existe divisão por zero, mas se o volume tender a zero, isso aí o pessoal de cálculo vai gostar, a densidade tende ao infinito. Então era isso que a gente tinha no iniciozinho do universo. Agora, isso emenda com outras perguntas aí que vão aparecer com certeza, que é, aonde aconteceu essa expo? Onde que foi o ponto inicial, né? Aonde que eu tenho que olhar pro céu pra descobrir? Isso não existe, tá? Isso não existe. Por isso que pra essas análises todas que são feitas, a gente se coloca no centro do universo. E se a gente morasse em outra galáxia, o cara lá se coloca no centro do universo, e o outro na outra se coloca no centro. Porque, analisando todas as galáxias, tudo em todas as voltas, em todas as direções que a gente olha, a gente chega à conclusão que o universo tem duas propriedades muito importantes. se ele é isotrópico e homogêneo, tá? E tem pequenas flutuações, que é aquela variação na radiação cósmica de fundo. Mas a distribuição de galáxias e tudo segue aí uma coisa isotrópica e homogênea. Embora eu sei que tem gente que não concorde com isso. É a questão do nosso ponto de vista, né? De onde a gente tá? Então, o ETzinho que tá lá na outra galáxia... Pra ele lá é o centro, ele tá tudo bem. Aos poucos, tu vai se convencendo. Tu falou que... Linhares Leandro, por que após o Big Bang, o universo não parou de expandir? Excelente pergunta. Na verdade, é isso que o pessoal tá procurando até hoje, né? Na teoria do Big Bang, tá? Foi criado ali junto o que a gente chama de energia escura. A energia escura é uma força, que a gente não sabe o que ela é, por isso que a gente chama de escura, que tá empurrando o universo, tá? Fazendo com que ele se expanda de forma acelerada. Mas existe, por exemplo, uma das teorias alternativas ao Big Bang, ao Big Bang, é a teoria do estado contínuo. Então, não tem expansão. Tá tudo paradinho. Mas aí você não tem como... Nessa teoria alternativa, o lance das galáxias estarem se afastando, mata ela logo de cara. Entendeu? Então, o lance é que tem a energia escura. Agora, como que aconteceu isso lá no começo? E o que que é a energia escura? Então, aí... É a pergunta de um milhão de dólares. É a pergunta de um milhão. Isso aí. Até o Vegano mandou cincão e ele comentou, o nada absoluto não existe na física. O nada é apenas uma palavra esperando tradução. Muito poético. Isso aí. Não existe. É isso que eu falei. Não existe o nada. A gente fala tende. Então, a densidade é massa dividido pelo volume. Não existe o volume zero, mas existe o volume que tende a zero. Então, o pessoal que estuda cálculo aí vai explicar aí direitinho. Tiago Manuel, e se no ponto onde ocorreu o Big Bang, houvesse estrelas ou galáxias próximas, estaria errado? Cara, então, mas não tinha, né? Porque não tinha nada ainda. Galáxia, estrela, foi um negócio que foi surgir milhões de anos depois do início do universo. Então, não tinha absolutamente nada. O universo começou, passou por um tempo ali que a gente chama de Dark Ages, a Era das Trevas, que o pessoal traduz. Depois veio a Era da Reionização, que é onde o James Webb está procurando as coisas. E depois foi seguindo ali o curso da evolução do universo. Então, você não tinha galáxia, estrela, não tinha nada ainda, porque era muito pouca matéria. Era muito pouca matéria e ainda não estava começando a se juntar, se aglomerar, se aglutinar para formar estrelas, para formar galáxia, nada disso. Fábio Lira mandou doizão. Valeu. Sacani, chama o físico David Barg. Ah, é aquele cara, o pessoal sempre pede para a gente chamar ele. Vou ver isso, tá? Já mandou sim, cão. Boa. Sacani, a nossa memória fica guardada no cérebro ou na nuvem? Ou na, entre aspas, nuvem? Aí ele colocou, entre parênteses, alma. Aí é complicado, hein? Eu acho que para mim fica no cérebro, né? E logo para você, hein? Eu acredito que você gosta de alma, nem nada disso. Para mim fica no cérebro mesmo. É, Gilvan, Gilvande, Gilvander Queiroz, mandou doizão. Será possível ver a borda do universo? É, então, não é, né? É o que a gente fala do universo observável, né? Então, não dá, cara, pelo seguinte, né? Tem um momento, primeiro tem um momento que a gente não consegue ir além daquilo. Além daquele ponto ali a gente não consegue ir. E mesmo que a gente vá além daquele ponto, vai chegar um ponto em que era a Era das Trevas. Então ali a gente não vai conseguir ver nada. Então a borda, a bordinha do universo a gente não vai conseguir ver. E outra coisa, quando a gente chegar lá, ela não é mais a borda, porque o universo a expandiu. Então a gente está sempre indo atrás dela, mas a gente nunca vai alcançar. Entendeu? É um negócio maluco, né? Mas é assim mesmo. Corrida maluca, hein? Corrida maluca. Luiz Edmond, qual dúvida sobre a origem do nosso universo o James Webb tem maior chance de solucionar? Então, é isso aí. O James Webb, ele tem a capacidade de ver nesse período da reionização, que a gente chama. Que é quando começou ali, por alguma flutuação, por alguma coisa, começaram a se juntar de novo os átomos. Começaram a ter uma reionizar, que a gente fala. E aí começou a formar as galáxias, formar as primeiras estrelas. O James Webb, ele quer responder isso pra gente. Como que as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se formaram. Então, se ele responder isso, beleza. A gente vai ter matado uma parte muito importante sobre o início do universo. E aí a gente vai conseguir tentar entender dali pra trás. Se ele mostrar pra gente como as primeiras galáxias se formaram, então o pessoal vai conseguir ir um pouquinho pra trás, com modelos teóricos e tal, e ver, ah, se as primeiras galáxias se formaram desse jeito, então a matéria estava assim, assim, assado. E aí a gente vai ter um pouco mais disso. Então o James Webb, ele é muito importante nisso. E ele tá conseguindo, né? Que aí em duas, três semanas, todo dia ele consegue ver uma galáxia mais distante. Até que ele vai chegar no limite dele, ele tem um limite. Mas isso é muito legal, porque o limite dele já é dentro dessa faixa aí, que a gente chama de período da reionização, tá? O Will Couto acredita que a matéria escura pode ter alguma relação com o Big Bang? Pode ter também. Ótimo pensamento, viu? Porque a matéria escura, a energia escura e tudo, tava ali, né? A energia escura tá empurrando ainda. A matéria escura tava ali. Então qual o papel da matéria escura no início do universo, na formação do universo? Então pode ter um papel aí muito importante, sim. Só que, de novo, né? A gente tem que saber o que é a matéria escura primeiro, pra depois ir atrás. Por isso que é muito importante. Aliás, não é só importante, como é fundamental pra gente entender como o universo funciona, a matéria escura e a energia escura. Porque, assim, o modelo que governa o que a gente entende do universo, hoje ele se chama modelo Lambda CDM. Onde o Lambda, essa letra aí grega, quer dizer energia escura. E o CDM quer dizer Cold Dark Matter, ou seja, matéria escura fria. Então, tem duas coisas que governam o universo. Matéria escura e energia escura. E olha só, as duas coisas mais importantes do universo, a gente nem faz ideia do que é. Tá vendo só? Por isso que é muito importante todas as pesquisas, trabalhos que são feitos tentando ir atrás do que é isso. Quando for atrás disso, quando a gente descobrir o que é matéria escura, o que é energia escura, vai revelar todo o segredo aí do início do universo pra gente, do universo todo. Então, é muito importante isso. Marcos Mundo 3D. Como sabemos que houve um período de escuridão pós Big Bang? Que evidências temos? Legal, hein? Então, abre lá a segurinha lá, Mules. Pra gente... Pra gente... Coloca ali que a gente... Não, vamos na outra ali. Essa aí... Pode ser, pode ser, sim. Ou tem até aquela outra, né? Mas vamos falar nessa aqui primeiro, né? Então, tem vários problemas, tá, pessoal? O primeiro é o seguinte. Não tem como a gente representar o universo. Porque o universo, como a gente conhece, ele tem três dimensões. E aí tem uma quarta dimensão, que a gente fala, que é o tempo, né? Que é o espaço-tempo. Então, assim... Existe um problema seríssimo de representação, tá? Então, ponham isso na cabeça. A primeira coisa que tem que colocar é isso. A gente consegue fazer o máximo... É isso aqui, né? É um desenho. É uma representação de como seria o universo. Então, vocês vão ver essa figurinha aqui. E variações infinitas desse tipo de figura. Que ela mostra como que o universo... É a história. A história do universo. Lembrando que isso aqui tá acontecendo tridimensionalmente pra todo lado. E ainda tem o tempo aí no meio. Beleza? Então, se você olha lá no comecinho, tem o que a gente chama de flutuações quânticas. Então, começou a ter pequenas flutuações quânticas dentro ali da singularidade, quando então deu início ao universo. Aí tem uma palavrinha ali, que nós brasileiros conhecemos muito bem, que é chamada de inflação. Mas a inflação aqui, no caso, foi um crescimento. O universo passou por um momento que ele cresceu muito rapidamente. Então, a gente chama de período da inflação. Será que existiu mesmo esse período da inflação? Não sabe. São os modelos. São os modelos. Depois disso, você vai ver ali, ó, que tem o período das Dark Ages. Tá vendo ali em cima, setinha? Dark Ages. Ou seja, teve a Era das Trevas no universo. E aí, como que a gente sabe disso? Então, a gente pega... Como que a gente faz? A gente pega... Aquele mapa lá que eu mostrei no começo pra vocês, da radiação cósmica de fundo. E a gente volta, como se a gente voltasse o filme. Tá? Então, a gente vai voltando o filme. Chega um determinado ponto, que tudo aquilo ali vai se juntar numa posição. Só que aquilo lá não vai bater com a idade que a gente tem no universo. Então, tem que ter um X a mais de coisa ali. Tem um X a mais de coisa que a gente não vê. E aí que o pessoal coloca o nome de Dark Ages. Tá? E aí depois tem a inflação, que é um negócio discutido. Tá? Tem gente que passa a vida inteira só estudando o período de inflação do universo. Será que teve? Será que não teve? Qual a evidência que tem pra isso? Por isso que o James Webb é muito importante. Porque olha esses números aqui, ó. As primeiras estrelas se formaram há cerca de 400 milhões de anos depois do Big Bang. E o brilho lá, ó. Tá vendo lá em cima? 375 milhões. E o James Webb já tá observando coisa a 235 milhões depois do Big Bang. Então, entenderam? O James Webb, ele tá conseguindo ver coisa. 235 milhões de anos depois do Big Bang. As primeiras estrelas podem ter se formado 400 milhões. Então, o James Webb tem tudo pra ajudar a responder essa pergunta. Agora, qual que é a evidência que a gente tem? A gente não tem evidência. A gente tem modelos que são trabalhados pra chegar nessas posições. E aí depois, o universo saiu expandindo como a gente conhece ele. Então, tá lá a energia escura ajudando na expansão acelerada. E aí veio o desenvolvimento das estrelas, das galáxias, até chegar hoje. E essa história completa aqui, 13,77 bilhões de anos. Se teve inflação no início do universo, eu não sei. Mas hoje o Brasil tem. Hoje tem hoje. 13 bilhões de anos depois, tem pra caramba. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Mas vocês vão encontrar várias dessas segurinhas. Tem uma outra aqui, depois que a gente vai falar dela, que é muito parecida. Aí o pessoal fala, ah, mas e pra lá e pra cá? De novo, existe uma dificuldade de representação com essas coisas, tá? Então, a gente tem que ter uma abstração um pouco pra poder entender. Não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil. Não tô aqui. Não tá aparecendo pra mim o nome, mas... Salve, Sérgio. Salve, Sérgio. É possível acontecer um novo Big Bang quando o universo parar de expandir? Muito bem, cara. Aí você misturou várias coisas. Tudo bem. Vamos falar disso também. A gente tá falando muito do início do universo, mas existe também qual que é o destino do universo. Nessas teorias aí, primeiro, uma coisa que a gente esqueceu de falar. A ciência que lida com isso, a gente chama de cosmologia. Cosmologia é a área da astronomia que cuida de três coisas. Do início do universo, da evolução do universo e do fim do universo. Só que os cosmologistas, eles não falam fim do universo. Eles falam destino. The fate of the universe. Esse que é o que eles falam. Qual será o fim do universo? Então, o cara aí já falou pra gente o fim pra ele. Qual que é? Vai parar de expandir. Quem disse que vai parar de expandir? E se não parar? E se ele pode resfriar? Ele pode voltar? Então, ele tem várias... Do mesmo jeito que o início do universo existem teorias alternativas pro destino do universo, como que vai ser o nosso destino, a gente não tem ideia. Então, existem lá o Big Crunch, o Big Rip, o Big Freeze, que são as várias ideias. O universo pode congelar, ele pode parar, ele pode encolher e por aí vai. Ah, então, se ele vai... O que ele perguntou mesmo? Quando que isso vai parar de expandir, né? Vai parar de expandir. Parou, congelar, parou tudo. Parou. Chegamos num limite do universo. Será que é assim que vai acontecer? Então, essa é uma... Outro grande problema. Outra pergunta de um milhão de dólares. Sobre o Big Bang, os grandes questionamentos geralmente não tem... É, é muito complicado, fica muito no campo, né? É, fica no campo dessa aí, é a viagem que o pessoal faz, é modelos, é muito modelo, né? Então, aí o cara muda, ah, e se eu mudar esse pedacinho aqui, o que vai acontecer? Aí ele volta e aí vem reescrevendo tudo e vê que é tudo baseado nisso. Porque a gente tem essa limitação, né? A gente chega pra ver uma coisa até um certo ponto. Dali pra trás a gente não vê mais. E aí são os modelos que tem que guiar a gente. E outra. Quem disse que o modelo que a gente usa... Quem disse... Presta atenção nisso. Quem disse que o modelo que a gente usa pra representar o universo tá certo? A gente não sabe. É o melhor que a gente tem no momento. Mas amanhã pode aparecer alguém aí com uma grande descoberta e falar... Cara, é o que o pessoal escreve em vários artigos dessa área. Sempre tem lá numa conclusão. E se nada disso acontecer, temos que reescrever a física. Basicamente é isso. E isso que é legal na ciência, que eles não têm esse receio de estar errado. Se estiver errado, não tem nada contra ir atrás e procurar o certo. Exatamente. E é assim que se faz ciência. Não, e isso é importante que você falou, Nath. Porque assim, ninguém... Pessoal, presta atenção, hein. Ninguém está falando que o universo começou com o Big Bang, tá? Aliás, é um amigo nosso lá, o Marcelo Saturno, né? Ele sempre fala, mas quem disse que começou assim? Eu falo, ninguém disse, cara. Ele já usou o nome de Big Bang também, não é? Já usou, então, pra zoar. Mas ninguém está falando que começou assim. Essa, depois eu vou mostrar as outras teorias alternativas. Aliás, tem uma até do matemático da Unicamp, tá? Famosíssima até. O Big Bang é a que a gente tem o maior conjunto de evidências. Mas amanhã pode surgir uma outra coisa e acabar com tudo isso. Então, tanto que quando a gente fala dele, né? Do Big Bang, a gente fala que é a teoria mais aceita. E não que é ela e pronto. Exatamente. Renato Armani mandou 4,99 dólares. Sacani, você é FOD? Você realmente não acredita em Deus? Sim, realmente não acredito. Não é muito complexo o início de tudo? Muito complexo. Estamos aqui falando, cara. É muito complexo. De ir repetindo, né? As duas principais coisas que tomam conta de tudo isso, a gente não sabe, né? E aí eu sei, eu entendo o que ele está querendo dizer. É tão complexo que a gente pode abrir mão disso e ir para um outro lado. Que é o lado de ter um criador. Bem, se a gente não consegue explicar isso, por que não pode ter tido um criador? Pode sim, pode também, entendeu? Manda um abraço para a minha esposa Gabriela. Valeu, Atlanta. Salve para a sua esposa Gabriela e um salve para a Atlanta. FLV Palmiro mandou 10 anos. Valeu. Sergião, você disse que o pré-sal tem 26 bilhões de barris. O Brasil consome atualmente 1 bilhão de barris por ano. Isso não nos daria 26 anos de petróleo no Brasil? Quanto tempo temos? Pergunta de 1 milhão. Beleza. Não é Big Bang, mas nós vamos responder. Por que, cara? Não é assim que se faz a conta, né? Essa conta que você está fazendo é se a gente parar e não descobrir mais nada. Beleza? Mas as coisas vão sendo descobertas. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por gente, falam assim, a gente só tem mais 10 anos de petróleo, né? Todo mundo já ouviu isso aí. Não, é só mais 10 anos. É só mais 10 anos. Da onde que vem essa frase aí que o pessoal sempre falou? A conta que o pessoal faz é o seguinte. Se, a partir de hoje, a gente não descobre mais nada e o consumo continua na maneira que ele está, aí tudo teria um fim. Mas não é assim. Todo ano são descobertos mais e mais reservas de petróleo, não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, não é essa conta que você fez. Essa conta que você fez é não descobre mais nada. E aí o consumo continua do mesmo jeito? Aí sim, a gente teria mais 30 anos só. Exatamente. Isso aí está perfeito. Que é o que todo mundo fala. Mas não é assim que acontece. Marcílio Coelho. James Webb chegando ao Big Bang é o fim de jogo? Seria, né? Lembrando que ele não consegue chegar no Big Bang, viu, pessoal? O James Webb, dizem aí as más línguas, que o limite dele é chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Nesse primeiro mês aqui, o pessoal já chegou a 235. Então, vamos dizer assim, né? Faltam 35 milhões ali de anos, que esse seria o limite do James Webb. Mas, mais para perto, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque tem uma limitação. Ele tem um tamanho. Ele tem um tipo de comprimento de onda que ele observa. Então, ele não consegue ir mais. Então, ele não vai chegar no Big Bang. Mesmo porque, para chegar no Big Bang, tem que passar pelo quê? Pela Era das Trevas. E a gente não vai conseguir ver nada ali. Então, existe um limite para esses instrumentos. O limite do Hubble foi ali na casa de 400 milhões depois do Big Bang. O James Webb vai um pouquinho mais, vai 200 milhões mais para perto. Mas ainda não vai chegar. Agora, o dia que, se alguém chegar, se algum instrumento chegar, aí é o fim do jogo, não, né? Começo, né? É o começo. Vinícius JC mandou cincão. Valeu. Sergião, te perguntar. O que acontece quando um foguete explode? Como assim? Ele gastou cincão. Eu acho que faltou o resto da sua pergunta. O que acontece com o quê, cara? O que acontece com a carga? O que acontece com o foguete? O foguete explode, acabou, né? Ele gastou cincão para... Explode. O foguete explodiu, acabou. Acabou o foguete. Agora, o que acontece com o foguete? Prejuízo da empresa, dona do foguete. Então, o Falcon 9 está lá, levou... Vamos pegar o exemplo de ontem, né? O Falcon 9 lançou a missão para a Lua lá da Coreia. Beleza? Se o Falcon 9 explode com a missão ainda, vamos supor que ele explode e a missão está nele, problema do Elon Musk, entendeu? Problema dele. Ele vai ter que se virar. Normalmente, essas cargas, né? Tem seguro e tudo e tal. Então, tem tudo uma coisa dessa. Agora, vamos supor que o Falcon 9 liberou a carga. Liberou a carga é dinheiro no bolso do Elon Musk. E se o foguete explodir? Prejuízo único e exclusivamente dele. Então, essas são as variantes que tem. Por exemplo, ele pode explodir na plataforma. E aí vai ser um prejuízo maior ainda. Porque além de perder a carga, além de perder o foguete, pode danificar a plataforma. Então, é isso. Agora, uma outra coisa que você podia ter completado na sua pergunta, que eu acho que faltou você completar, é... Se um foguete explode, é um atraso muito grande em muitas coisas, tá? Porque você vai ter que parar tudo aqui. Se o Falcon 9 explode hoje, vai ter que parar tudo por um tempo pra analisar, investigar o que aconteceu e tal. Aí, vamos supor que você tem um satélite pra mandar no Falcon 9. Você vai ter que esperar a investigação. Você não vai mandar logo em seguida. Então, isso para. Quando a Charlie, a Columbia explodiu, a Challenge explodiu, isso foram anos parados. Há dois, três anos. Então, é um atraso muito grande. Vamos. Distância? 155 milhões de quilômetros. Tem Lua? Duas. Phobos e Deimos. Tem atmosfera? Sim. Fina. Tem vida? Não. Terra formar Marte ou Marte formar a Terra? Marte formar a Terra. Salve, salve, amigos da astronomia em todo... Que da astronomia, cara? Da ciência em todo mundo. Da astronomia também, né? Porque hoje é um programa astronômico. Muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo e ao vivo. E vocês já viram aí pelo começo, né? Do que nós vamos falar. Será que vocês sabem do que nós vamos falar? Sobre Marte, o deus da guerra. Muito bem, então. Então, nós já começamos aí com algumas características principais de Marte. E vamos para... Tem muita pergunta, viu, galera? Mas vai ser legal, sim. E mande mais. Vamos lá. E lembrando que o pessoal que mandar pela plataforma, a gente vai mostrar na TV. E tem uma coisa também na plataforma, é que você tem a opção de mandar vídeos e áudios, tá? Isso aí. Pode mandar vídeo e áudio. Seu vídeo e seu áudio aparece aqui por 100 Sparks, que é equivalente a 10 reais. Show? E quando a gente fala da plataforma, uma coisa importante também é que a gente sabe, né? Que o Superchat fica uma porcentagem pro YouTube. E na plataforma, não. Vocês estão contribuindo, ajudando o canal. O que você acha mais fascinante em Marte? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque tudo em Marte é fascinante. Quem já viu Marte num bom telescópio, assim, sabe como que Marte é um planeta muito mais legal. O que eu acho fascinante, eu, particularmente, por conta da minha profissão, que é, na universidade, a gente brinca o seguinte, que eu sou um geoqueque. Sabe o que é geoqueque? Geo qualquer coisa. Porque eu sou geólogo, geofísico e tal. Mas eu, pela minha formação, o que mais me fascina em Marte é a riqueza geológica do planeta. Então, você ter vulcões, você ter cânions, você ter planícies, crateras. Isso aí, pra quem é geólogo, cara, é um dos sonhos do geólogo, é ir pra Marte. Porque os outros planetas, Mercúrio, tudo bem, tem alguma coisa ali parecida com a Lua, só que Mercúrio a gente sabe que a gente nunca vai. Vênus, parece que é interessante, mas Vênus não dá pra descer lá. Então, sobra Marte. Então, o que me fascina é isso. E você? O que você acha mais fascinante, Nente? Eu também concordo. A geologia, toda essa parte, e principalmente com os rovers lá, que trazem mais informações, porque acreditava-se, tipo, Marte, um planeta morto. E a gente saber dos, entre aspas, Marte-motos, é algo muito incrível. Isso aí, legal demais. Quais as pesquisas relacionadas à Marte e como faço para colaborar? Muito bom, cara. Sim, tem várias maneiras, né? Quem esteve aqui e explicou um pouco pra gente sobre isso, depois você volta aí no Ciência Sem Fim, tem um episódio com o Nelson Falsarella, que é um astrônomo amador, tá? Astrônomo amador do Brasil. E um tipo de pesquisa que os amadores, tá? Eu vou falar que os amadores fazem, que, tipo, qualquer uma pessoa pode ajudar. É o seguinte, você começa a observar o planeta Marte e em Marte você vê umas características dele. A gente chama isso na astronomia de Albedo, características de Albedo. O que quer dizer Albedo? Albedo quer dizer que tem regiões mais brilhantes, tem regiões mais escuras. E isso, você vai, você pode desenhar, hoje você fotografa com uma camerazinha de, sei lá, 300 reais que você põe no telescópio, você faz uma imagem muito boa de Marte. E essas imagens, você pode mandá-las pra NASA. Sabia disso? Por quê? Porque quando a NASA vai pousar alguma coisa em Marte, ela pega, o que que é melhor pra ela? Ela ter um telescópio lá, gastando uma grana, olhando pra Marte, ou ter milhões de pessoas no mundo que olham pra Marte e podem contribuir. Então a NASA usa essas imagens. E com essas imagens, ela vê como que tá o clima marciano pra na hora de ter um pouso de uma nave, a nave pousar legal. O Falsarela, que teve aqui, ele contou isso pra gente, que a NASA já usou as imagens dele, na verdade, quando pousou, o, acho que foi o curioso que ele tava falando, a imagem que foi usada foi a dele, porque ele é que tinha a melhor situação pra observar. Então você pode fazer isso, tem muita coisa pra fazer. Naquela plataforma que eu mostrei aquele dia, o Zoo Universe, você pode entrar lá. Tem um negócio agora de nuvens marcianas, porque esses rovers, igual a Ned falou, eles têm umas câmeras muito boas, que estão, começaram a fotografar nuvens. E a gente quer entender essas nuvens. Então você pode entrar lá e brincar com esse negócio também. Tem banco de dados gigantescos de Marte. Então tem uns caras que a gente segue no Twitter aí, que fazem um trabalho sensacional. Eles pegam uma imagem, tá? Uma imagem 2D. Só que junto com as imagens, a gente tem um negócio que chama modelo digital de terreno, DTM. E com esse DTM, você joga num software específico. Quando você junta as duas coisas, você cria um 3D. Então tem gente que faz essas visualizações 3D aí, que são legais pra caramba. Você tem muita coisa pra fazer. E tem muito dado de Marte que é aberto, tá? Depois eu vou... Ah, lembrei disso aí, Mulan. Depois a gente coloca. Colocar um site aqui pra vocês que é sensacional, com um monte de dado aberto de Marte. Pode fazer programinha. Você aí que quer entrar na área de programação, ó. Uma outra dica. Lembra que eu falei de exoplaneta já, de galáxia? Marte e Lua. Você pode fazer um código pra contar cratera. É isso mesmo. Contar cratera, que é um negócio muito legal. Aliás, tem dois alunos meus que fizeram programinha de contagem cratera sensacional. Tem muita coisa. Tu vai dar o site pra o pessoal continuar perdendo a vida, né? Ah, esse perde, viu? Os outros não, né? Esse é que você vai perder. Pacas mandou R$ 10,90. Valeu! Viagem pra Marte paga pelo Elon Musk. Ned, Serjão e Mulambo? Eu não vou, não. Eu vou aqui gritando. Você vai, Mulambo, numa viagem pra Marte? Cara, eu vou. Vai? Ah, Mulambo é corajoso. Você gosta de montanha-russa, Mulambo? Ele falou que vai. Mulambo é muito forte. Não é dizer que gosta, né? Mas vai. E você, Ned, vai? Eu vou. Eu fico aqui gritando só, cara. Não vou nem a pau. William Borges mandou R$ 5,00. Valeu, William. Boa noite, Serjão e Ned. Seria possível fazer o espectro de Marte e ou das luas de Saturno para buscar sinais de bioassinaturas? Sim, sim. Não é só que seria possível. O espectro de Marte, cara, ele é feito desde os anos 1800 e pouco. Desde os primeiros telescópios, os astrônomos já fazem... Vou contar a história de Marte pra vocês. A história de Marte, ela é muito, muito legal, tá? Ela é muito legal. O que acontece com Marte? Marte, ele foi observado pela primeira vez, tá? Pela primeira vez que alguém observou Marte. Sabe quem foi? Foi o Huygens, tá? Um astrônomo alemão com um telescópio muito ruim. Mas Marte é um planeta que é perto da Terra. Quando ele observou Marte pela primeira vez, ele viu uma mancha escura em Marte que ela mudava de posição. Pô, isso aí o cara já ficou intrigado. Só que isso aí, eu falei 1610, não, isso era 1650. Era 50 anos depois da invenção do telescópio. Olha que doideira. Bem, o tempo passou, os telescópios deram uma avançada. Ali nos anos 1800 surgiu um italiano muito importante para Marte, chamado Giovanni Schiaparelli. Ele tinha um telescópio um pouco melhor lá na Europa e ele começou a observar Marte. Aí o que ele fez? Ele via em Marte uns risquinhos, tá? Ele via uns risquinhos. E aí, vocês vão entender aonde começa todo o problema com Marte. Quando ele viu aqueles risquinhos, ele chamou aqueles risquinhos de canale em italiano, que são canais. Só que o canal para o Schiaparelli era um canal geológico, cavado por um rio, alguma coisa do tipo. Quando essa palavrinha, essa palavra, pessoal, só essa palavra, ela foi traduzida para o inglês, atravessou o Oceano Atlântico, foi parar nos Estados Unidos, ela veio como channel. Só que o channel ali para o americano é canal artificial. E aí é que começou toda a confusão de Marte. Um cara muito importante para astronomia, chamado Percival Lowell, o mesmo cara lá do observatório que descobriu Plutão, o Percival Lowell começou a observar Marte sistematicamente. E ele começou a ver esses risquinhos em Marte. E ele começou a ver umas manchinhas escuras. Só que para ele, ele veio com o canal. Lembra do canal lá do italiano? O canal, para ele, era um canal artificial. O que o Percival Lowell pensou? Na hora. Que eram o quê? Marcianos. Marcianos e eram marcianos com um sistema super avançado de irrigação, porque ele pensou que as manchinhas pequenininhas eram oásis no meio do deserto e os canaizinhos eram canais para levar a água dessa manchinha até outro ponto. E como as manchinhas mudavam, porque muda, meu amor, a gente já sabe que muda, então ele pensava que os marcianos eram tipo um povo nômade. Olha a imaginação do cara, tá? E aí ele começou a observar e ele fez centenas de imagens. Galera, é desenho, tá? Desenho que o Percival Lowell fazia na mão, mostrando isso. E aí, pronto, cara. Acabou. A partir daí, todo mundo começou a pensar que Marte tinha vida, que tinham os marcianos, que Marte tinha floresta, que Marte tinha água, que Marte tinha oásis. Tudo isso. Isso aí é a história de Marte. E aí, o que aconteceu? A cultura pop, né? Abraçou isso. E aí veio o Orson Welles e o H.G. Wells, com a Guerra nos Mundos, né? Um escreveu o livro e o outro fez a novela, o podcast, podemos dizer assim, lá para a cidade de Nova York, narrando o livro A Guerra dos Mundos. Só que ele narrou de uma forma tão convincente que o pessoal de Nova York pensou que estava realmente tendo um ataque de marcianos, saiu todo mundo correndo, deu um desespero na cidade. Isso que eu estou contando para vocês é início dos anos 1900. Até o ano de 1965, quando a primeira sonda passou por Marte, todo mundo pensava que Marte tinha floresta, água, rio e tudo mais. Quando a sonda Mariner 4 fotografou Marte a primeira vez e veio um monte de cratera, foi uma grande decepção para o pessoal que tinha isso. Então, essa história de Marte aí é muito interessante, cara. É muito interessante mesmo porque 1965, né? Nossa fé é ontem, né? 1965 é ontem aí na nossa história. E até 1965 se pensava que tinham marcianos lá. E é daí que vem toda essa confusão que foi criada. Temos pergunta na plataforma. Opa! Aí, ó. Galera usando a plataforma. Ó, legal. Isso aí, galera. Ajuda e nós mande lá na plataforma, hein? Iron Bruno, como vocês imaginam as futuras colônias humanas em Marte? Voltaremos a ser homem das cavernas lá? Então, né, cara? Aí entra num problema sério porque eu, por exemplo, cara, eu particularmente, tá? Podem brigar, me xingar aí à vontade. Eu acho que colonizar nós nunca vamos colonizar. A gente pode ir, explorar e tal. Agora, colonizar, muito provavelmente, na minha ideia, tá? Agora, você, Iron Bruno, falou uma coisa muito certa. A melhor maneira da gente morar em Marte é no que a gente chama de tubos de lava, tá? Os tubos de lava são buracos, realmente buracos mesmo. Em inglês a gente chama de pits. Formado por lava. Então, o que acontece? Cumbre Vieja, o vulcão aí do ano passado, lá nas Ilhas Canárias, é muito legal porque a gente tá vendo a formação de um tubo de lava ao vivo. Ele entrou em erupção. A lava, como que o vulcão entra em erupção, né? A lava vem por dentro da Terra e sobe pelo vulcão. Marte foi do mesmo jeito. Quando o vulcão se extingue, ou seja, não vai ter mais erupção, aquela lava ali, ela é facilmente erodida. Então, ela cai toda, ela desmorona. Quando essa lava desmorona, o que fica é o quê? É o que a gente chama de tubo de lava. Então, Marte tem vários tubos de lava. Coloca ali pra gente, Mulamba, aquele Wikipedia que eu te mandei. Que eu te mandei um sobre os tubos de lava ali, ó. Não, o do lado. Martian. Isso. Então, tá aqui. Aqui ele tá explicando como que formam os tubos de lava, que são feições vulcânicas e tal. Desce aqui que eu acho que tem umas imagens muito legais. Porque aqui, né? Então, ó, como que fica, tá vendo? Então, fica assim, ó. A lava, a lava, ela cai aqui, né? E aí fica o buraco aqui. Então, essa fotinho aqui, ó. Depois que você puder aumentar essa, ó. Isso aqui é um tubo de lava em Marte. Tá? Então, isso aqui é uma foto de uma sonda da NASA. Não é uma cratera. Você tá vendo ali, ó. Aquela entrada ali é um tubo de lava. É a entrada do tubo de lava onde a gente poderia morar. Volta lá pra gente ver umas... Desce aí. Aqui é formando. Pode poder ser que eu acho que tem aqui na Terra, no final. Ah, não tem. É porque na Terra tem tubos de lava também, tá? Lá no Havaí, por exemplo, tem muito tubo de lava. E tubo de lava, vejam a série Mars. Eu não sei onde que ela tá. Eu acho que ela saiu da Netflix, né? Mas lá, no final da primeira temporada, uma geóloga fala assim... Galera, porque tava... Pode dar spoiler, né? Tava morrendo uns pesquisadores. Eles não sabiam o que que era. Era um nível muito alto de radiação. E uma mulher lá falou assim... Haha, eu sei o que a gente tem que fazer. Temos que achar um tubo de lava e morar lá dentro. Aí eles vão, procuram, acham e entram lá dentro. É legal pra caramba. Então, vamos lá, Ned. Começar aí a nossa jornada para a Lua. Exatamente. Nosso satélite natural. Minha amada Lua. É isso mesmo. A Ned gosta muito da Lua. E a Lua, né? Não tem como não gostar também, né? A Lua aí o objeto mais... A Lua tem muita história com a própria humanidade, ó. Primeira coisa pra vocês saberem... O primeiro registro de qualquer ser humano que escreveu alguma coisa mais ou menos assim... ou que marcou alguma coisa... Isso aí foi num osso de macaco, tá? Com uma datação aí aproximadamente de 30 mil anos atrás. Onde tá marcado ali as fases da Lua. Então, a Lua é muito importante. Aí você vai perguntar assim pra mim... Por que que não usavam o Sol? Porque o Sol não muda, né? Então, o Sol todo dia tava ali brilhando. A Lua, ela muda por causa das fases dela. Então, as fases da Lua. Uma vez por semana. A cada sete dias muda de fase. A cada 28 dias, né? Vai se repetindo o ciclo e tudo. Então, a Lua sempre foi muito importante pra tudo isso. Não é isso, Ned? Exatamente. E já fomos na Lua e vamos voltar. Já pisamos na Lua. Não pisamos uma vez só, tá? Pisamos várias vezes, tá? Doze seres humanos aí foram os privilegiados até agora de terem pisado na Lua. E vamos voltar. Vamos voltar. Então, pode até mandar pergunta aí sobre o Ártemis aí e tudo. Que tenhamos novidades aí, né? Que estão saindo. E até ontem... Até ontem não, né? Nessa madrugada aí. Tava até havendo um programa no... Acho que foi no Discovery dos caras indo, rodando lá, principais centros de pesquisa e tudo pra explicar e pra provar que o ser humano pisou na Lua. Porque pisamos, sim, tá, galera? Então... Inclusive, isso que você comentou é muito importante porque é uma dúvida que as pessoas têm e sempre perguntam. Por que que a gente só foi na Lua uma vez? E não foi só uma vez. Exatamente. Fomos algumas vezes, né? Apolo 11, 12, aí a 13 não deu certo. 14, 15, 16 e 17. Aí paramos ali na 17. A Apolo 18 tem um filme maravilhoso. A 18 teve umas rochas lá que atrapalharam a missão. A 18 você pode ver o filme, que é maravilhoso. E ir até a 20, tá? Isso é uma coisa interessante que acho que pouca gente sabe. A Apolo, o programa Apolo, originalmente, ele ia até o 20. Parou no 17, por quê? Porque depois do acidente da Apolo 13, eles resolveram cancelar o programa e aí voaram só o que estava feito. As naves e todas que estavam feitas voou até a 17. E aqui em São Paulo, quem teve a oportunidade de ir lá no Space Adventure, pode ver a perna da Apolo 20, que não chegou a voar. Mas ela existiu, porque ela estava pronta ali, mas não tinha o resto da nave. E ela foi aberta aqui em São Paulo. Ela foi lacrada em 1966, lá nos Estados Unidos. E só foi aberta uma vez aqui em São Paulo. Então, uma peça histórica ali que estava no Space Adventure aqui. Isso aí. Bora? Bora! Vamos lá. Aleph Martins, ele perguntou por que a Lua da Terra é tão grande e por que temos só uma Lua? Excelente pergunta, hein, cara? Então, para a pergunta dele, tem várias coisas aí, né? Então, lembrando que dos planetas, Mercúrio não tem Lua, Vênus não tem Lua e a Terra é o primeiro objeto a ter Lua. Isso aí já é uma grande questão, né? Por que esses outros objetos não têm Lua? Talvez pela proximidade do Sol e tal. Depois, Marte tem duas Luas, que a gente não sabe, né? Se são meio asteroides capturados e tal. Vai ter uma missão para lá. E a nossa Lua, ela é muito peculiar, né? Ela é muito diferente de todas as outras. Porque ela foi formada por um grande impacto. Pelo menos é o que diz aí a teoria mais aceita no momento que ela foi formada por um grande impacto. E ela ficou de um tamanho gigantesco, porque a nossa Lua é a maior Lua em tamanho relativo com o planeta. Não é a maior Lua do Sistema Solar. A maior é Ganymedes. Mas a nossa é a maior em tamanho relativo do planeta. E isso pode ter sido fundamental para a vida existir aqui na Terra. Por que a gente teve uma Lua só? Assim, porque não dá para a gente saber, né? Pode ser que a gente tenha tido outras Luas. Pode ser, na verdade, que a gente tenha tido milhares de Luas, de pequenas Luas, que foram se aglutinando e criaram essa. E no momento em que estavam essas coisas se formando, esse objeto principal que se formou na órfita da Terra, ele era tão grande que ele acabou aglutinando todo o resto. Então, uma das linhas de explicar por que a gente tem uma Lua só, é isso que explica também o fato dela ser muito grande. Porque todo o material, para quem não sabe, a teoria é de que um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia, bateu na Terra. E quando ele bateu na Terra, ele se misturou meio com o manto da Terra e arrancou um pedaço. Esse pedaço que foi arrancado, ele tinha parte dele material da Terra, parte dele material de satéia, desse objeto aí. Ele não é que ele arrancou e formou a Lua, vaporizou um monte de pedacinho, esses pedacinhos foram aglutinando aos poucos e formaram a Lua. Então, a explicação deve estar por aí, tá? A gente não sabe exatamente, mas deve ser isso. Nem sempre a gente tem só uma Lua. Às vezes, um objeto se aproxima, fica orbitando a Terra e tem algumas épocas, recentemente, a gente estava com isso, inclusive, com outro satélite natural. A gente tem Lua que são, digamos assim, provisórias, né? Elas ficam um tempo, a Terra captura algum pequeno asteroide e ele fica na órbita da Terra por alguns anos e depois ele sai. Então, isso aí acontece, sim. Tem um superchat aqui do Paulo Henrique, não é sobre a Lua, é indicação, ele mandou, sim, cão, chama o Vlad do Área Secreta. Acho que rende um programa muito bom. Abraço. Nós já conversamos até com ele, né? Já encontramos com ele aqui no estúdio lá uma vez e combinamos com ele, ele é um cara muito gente boa. Temos que ver, eu acho que ele está nos Estados Unidos agora, tá? De novo, né? Porque ele morava lá, veio pra cá, voltou. Mas a gente tem essa vontade, sim, de conversar com o Vlad, ele mesmo já tinha falado. J... J... P... P... Paua, B... J... P... É, o J... P. Se houvesse outra Lua do mesmo tamanho, mas exatamente do outro lado, quais seriam os impactos aqui? Terríveis, né, cara? Seriam terríveis, porque a Lua, ela tem um impacto muito grande na Terra, um impacto bom até, viu? Porque ela controla as marés, né? E lembrando que maré não é só na água, tá? Tem maré na parte sólida também. O negócio é que na água é mais fácil da gente perceber a maré. Mas hoje, com esses GPS aí de altíssima precisão, o pessoal consegue calcular a maré no sólido também, na parte sólida da Terra. Cara, se tivesse uma outra Lua grande igual a Lua do outro lado, vamos supor que ela ficasse sempre orbitando uma oposta à outra, seria uma bagunça a Terra, né? Porque seria uma briga gigantesca ali, de maré para um lado, puxando para o outro e... Uma luta da gravidade, né? É, seria um negócio muito complicado. Aliás, se brincar, quem mexe aí no Universe Sandbox, que é um joguinho que você dá para simular, se brincar dá para você colocar isso lá e ver o que aconteceria. Muito provavelmente, nós não estaríamos aqui. É, o Renan Rean, ele mandou dezão. Serjão Inédio, boa noite, vocês são feras. Serjão, você assistiu Moonfall, A Ameaça Lunar? Se sim, aquela teoria maluca do filme sobre a Lua existe? Ou é pira do diretor? Abraço e sucesso a vocês. Excelente pergunta, viu, cara? É o seguinte, tudo na vida tem contexto, né? Então, aquele diretor lá é o Emmerichs, tá? Para quem não sabe quem é o Emmerichs, ele é o mesmo cara que dirigiu. Olha só, ó, Independence Day, O Dia Depois do Amanhã, 2012... Só filmão, hein? Godzilla, tudo foi o Emmerichs. De destruição. É só filmão. É, mas só... É tudo filme de destruição, de catástrofe. Mas agora que tem um ponto aqui muito curioso. 2012, o filme que o Emmerichs dirigiu, é um filme baseado em uma teoria de conspiração, que era o fim do mundo que ia acontecer lá no calendário maia. Godzilla, para quem não sabe, cara, Godzilla é baseado numa das teorias de conspiração mais famosas do mundo. Aliás, muito mais famosa que Terra Plana, que é da Terra Oca, The Hollow Earth, de que a Terra, ela é oca e ali dentro vivem seres e tudo mais que defendem a Terra. Por isso que o Godzilla, ele sai para defender quando tem alguma coisa e tal. Quem já viu Godzilla, tá ligado no que eu tô falando. Então, Godzilla, baseado em teoria da conspiração, 2012, baseado em teoria da conspiração, Independence Day, nem preciso falar, né? Nos ETs visitando a Terra. E o Moonfall é baseado numa teoria conspiratória muito maneira também, que existe. que é que a Lua, no lado oculto da Lua, no lado que a gente não vê, lá teriam seres alienígenas esperando o momento certo de jogar a Lua na Terra para acabar com a vida aqui na Terra e tal e tudo mais. Só que, não vou dar spoiler do Moonfall, né? Porque ele dá uma mudada nessa teoria um pouco, é o que ele faz normalmente também, ele muda um pouquinho as teorias. O próprio 2012, ele fala muito pouco do calendário Maia. Você pensa que ele vai falar pra caramba, mas ele nem fala tanto assim. E no Moonfall também, ele muda um pouco essa teoria, só que ele muda para um negócio muito mais legal, entendeu? Eu achei muito mais legal. A galera da minha casa, que deve estar assistindo aqui agora, deve estar querendo me matar, porque eu levei eles no cinema e eles acharam o filme horrível, entendeu? E assim, o filme não é muito bom mesmo. Mas é porque se você for assistir com esse contexto conspiratório e desse cara, do diretor, aí você sabe o que você vai esperar. Mas assistam, tá? E aí E aí E aí E aí E aí